MÚSICA MÚSICA বྮી বྱફ বླા ব�ંદে ব�મઅં� o ব�મ ব༟ા ব�મે E aí Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. em que o que ele vai fazer? Quando ele vai trabalhar em milho, quando ele vai ficar com uma obrigação? 1,000 milho, 1,000 milho A cara, 2,000 milho Hica é a 20 milho Isso é a 20 milho Agora eu vou fazer umaótica Eu vou fazer agora Paramos a carteira Atamos a carteira Depositem Para isso Não, 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 não. O que é isso? Aí é que vira maté aqui! . 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 Ganha a juva! Ganha! Ilhança! Na o bode exacto. Vai ir embora! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui tem a pincel Nós buscamos Nós buscamos Nós buscamos A pincel Vamos lá para os braços Para as vezes O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL